O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que centenas de sites de apostas esportivas vão sair do ar nos próximos dias. E ele ainda deu uma dica aos apostadores. Repórter Marília Ribeiro chegando aqui no Jornal Jovem Pan. Qual o motivo da retirada desses sites do ar? Marília, boa noite, bom trabalho e bem-vinda. Oi, Tiago. Boa semana pra gente. Boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. É por conta que algumas empresas não pediram autorização ao Ministério da Fazenda para poderem estar atuando aqui no Brasil a partir de janeiro de 2025. Então amanhã, 1º de outubro de 2024, apenas as empresas que pediram essa autorização ao governo vão poder operar aqui no Brasil. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai haver um bloqueio das empresas que vão estar atuando de forma ilegal. Tiago, são cerca de 600 empresas que serão bloqueadas. Esse bloqueio será feito pela Anatel. E como a gente vai saber quais são essas empresas? O Ministério da Fazenda deve divulgar nesta terça-feira uma lista com as empresas que foram autorizadas e outra lista daquelas empresas que não receberam essa autorização porque não foram atrás, não entraram com um pedido no Ministério da Fazenda. Ainda segundo Haddad, a equipe econômica vai bloquear determinadas formas de pagamento nessas plataformas de jogos de apostas, como o uso do cartão de crédito e também o uso do cartão Bolsa Família. Isso por conta daquela análise técnica que foi divulgada pelo Banco Central na semana passada, que acabou mostrando que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais apenas no mês de agosto nessas plataformas de jogos de apostas. Continuando no mesmo assunto, Tiago, só que agora lá no Congresso Nacional, mesmo o contexto passando pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, aprovado e promulgado, ele vem encontrando certa resistência. Acontece que nós temos 15 projetos dentro do Congresso Nacional que pedem mudanças nesse texto da regulamentação, sendo 10 na Câmara dos Deputados e 5 textos lá no Senado Federal. E quem acabou se manifestando sobre essa questão dessa regulamentação das Betis foi o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que deve pautar nos próximos dias esses projetos que chegaram lá no Senado Federal. A maior preocupação dos parlamentares, Tiago, é em relação ao endividamento dos mais pobres. Acontece que, mesmo com esses impasses, o fato é que a partir de amanhã, 1º de maio, apenas as empresas que solicitaram autorização no Ministério da Fazenda vão poder operar aqui no Brasil. Aquelas empresas vão ter um tempo, as empresas que não pediram essa autorização, vão ter um tempo para poder deixar que os apostadores possam recolher os recursos que estejam guardados nessas empresas. Porque a partir do dia 11 de outubro, todos os sites serão derrubados, isso de acordo com o Ministério da Fazenda, Tiago.